Pois bem, aqui na Cachoeira da Fumaça, nós estamos ao lado do anfitrião desse evento, que é o prefeito Jordão. Prefeito, o evento mais uma vez um sucesso, né? Evento de sucesso. Antes de tudo, muito obrigado pela presença de vocês, vêm aqui conversar com a gente. Mas o evento está sendo um evento de total sucesso, absurdo sucesso, muito bom, acima da expectativa. Um evento grande, ganhou uma conformação interestadual e temos gente aqui de todo lado, do estado e de outros estados. É verdade. Prefeito, qual é a população aqui do distrito da Cachoeira da Fumaça? A população aqui é 500, 600 pessoas. Só é um distrito, mas são poucas pessoas, na verdade. Agora, nesse período aqui, aproximadamente quantas pessoas estão passando por esses dias? Eu tive informação do pessoal que olha isso, que acompanha isso, pessoal da polícia e tudo. Eu tenho que me passar a informação, não a polícia diretamente, mas o colega me disse que está estimado em 20 mil pessoas esse final de semana aqui, que é muito grande. E assim, a gente fica tentando entender como acomodar tantas pessoas aqui. É muito interessante. É muito interessante porque as pessoas não vêm pra cá em busca de conforto. As pessoas vêm pra cá em busca do lazer. É um lazer, assim, bastante voltado pro ecoturismo. Então, as pessoas se acomodam, a grande maioria, a grande massa mesmo, em barracas. Barracas nos quintais, na beira do rio. Porque justamente é isso aí que se tornou o tchan da festa. Essa coisa realmente mais rústica, mais selvagem um pouco. De quem gosta de acabar, de quem não é espiritualmente alegre, solto, que tolera algumas adversidades. E é esse pessoal, esse pessoal está aqui, muita juventude, muita família, muita mesmo. E nós estamos muito felizes porque as coisas estão acontecendo, essa festa está se encorpando muito. Esse ano ela cresceu muito. E a nossa expectativa é muito grande. Então, quem vem pra cá não está procurando conforto, não. Está querendo é lazer, é diversão. Lazer, puro lazer, sabe? Você vê o sorriso nas pessoas, pessoas alegres, pessoas falam, não, o ano que vem eu venho, o ano que vem eu vou trazer minha família, vou trazer meus amigos. E nós temos gente aqui de Brasília, de Goiânia, de Querência, de Canarana, de São Paulo. Tem pessoas, ontem eu falei com pessoas que vieram da Espanha, né? Eu vou trazer os pessoal da Espanha, então é muito legal, sabe? Muito interessante. E assim, a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim com certeza tem aquela preocupação também de receber bem essas pessoas, porque elas estão registrando tudo o que acontece aqui para o mundo, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Pessoal, a população, ela é muito receptiva, cada vez mais entendendo isso, entendendo que nós temos que tratar muito bem os nossos estantes, os nossos turistas, o pessoal aqui da Cachoeira, o pessoal hospitaleiro, cede as suas casas, cede os seus terrenos para os visitantes. Então, assim, tem a colaboração de toda a comunidade do Novo São Joaquim, e as coisas realmente, por conta de tudo isso, e essa beleza natural toda que nós temos, é que as coisas vão acontecendo. Nesse momento está acontecendo o Festival de Pesca, a gente observa também que vai ter o campeonato de truco, está tendo atividade ali de vôlei, futebol, são várias atividades que estão acontecendo. São várias atividades, vários campeonatos aqui de truco, ontem teve o de vôlei, terminou ontem o de vôlei, tem de futebol, tem de sinuca, tem... a gente vê que fechou para todos os gostos, né? Então é muito interessante. Bacana. Bom, esse é o prefeito de Jordão aqui do município de Novo São Joaquim, e com certeza a Cachoeira da Fumaça hoje é uma referência no estado de Mato Grosso, quando acontece esse evento, porque, como o prefeito acabou de dizer, não é só o povo de Mato Grosso que vem para cá, tem gente de outros estados, ainda pouco nós conversamos com as pessoas de São José do Rio Preto, que estão aqui, e até de outros países. Prefeito, parabéns pelo evento, pela organização mais uma vez da festa. Muito obrigado, muito obrigado pela cobertura que vocês vieram fazer aqui da festa, e já fico convite para você, para as pessoas da nossa latina, da região, do estado, do Brasil, Primavera do Leste, para que, aliás, Primavera do Leste tem aqui, não tem menos de umas mil pessoas de Primavera do Leste, sabe? E a gente fica muito contente e quer sempre fazer o melhor para todo mundo. Ok, muito obrigado, prefeito. É isso aí, programa Viver a Vida, aqui no distrito Cachoeira da Fumaça, Novo São Joaquim, Band Mato Grosso. Programa Viver a Vida, aqui na Band, todo sábado de 11 ao meio-dia. Oferecimento Loja Moleca, telefone 99699-1300, A Econômica Tecidos, a Loja da Família, Mega Eletrônicos, telefone 99660-2376, Riata Automecânica, telefone 3498-2121, Loja São Carlos, telefone 3498-2016, Prima Crede, cooperativa de crédito rural, Tá Loco, materiais para construção, Telefone 997-16-2021, Carolina Veículos, 3498-3838, Supermercado Alvorada, no Primavera 2, Primavera 3 e Castelândia, e Penha Calçados, 3498-2433. . . .